Das seis e meia às dez da manhã tem o momento saúde com massagem do SESI e a caravana da Unimed Goiânia. Além disso, tem oficinas recreativas para as crianças. Das quatro às cinco horas da tarde tem aula de zumba com o SESI. Às cinco horas começam os shows na praia. No sábado, a animação fica por conta da cantora Jennifer e do cantor Lucas Led. E a partir das sete horas da noite tem sessão cultura com o Fica Itinerante. No domingo, a Arena Record continua animada. Das seis e meia às dez horas da manhã tem o momento saúde com massagem do SESI e a caravana da Unimed Goiânia. Além disso, tem oficinas recreativas para as crianças. Das quatro às cinco horas da tarde tem aula de zumba com o SESI. Às cinco da tarde começam os shows na praia. A animação fica por conta do DJ Kaique, da cantora Jennifer e da banda de rock Homens da Caserna. E a partir das sete da noite tem sessão cultura com o Fica Itinerante.